Pesquisa mostra como brasileiros veem a Fiocruz. Fundação firma parceria em ciência translacional. Publicação reúne informações sobre leishmanioses nas Américas. Veja agora, no AFN Acessibilidade. A Fiocruz participou de coletiva do Ministério da Saúde para atualizar as informações sobre as vacinas em estudo contra a Covid-19. O evento discutiu a prospecção de vacinas, fases de aprovação e incorporação, definição de grupos prioritários e logística de distribuição das doses, entre outros temas. O Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia coordenou uma pesquisa sobre a percepção dos brasileiros sobre a Fiocruz. O estudo faz parte das comemorações dos 120 anos da Fundação. A pesquisa foi realizada nas cidades de Manaus, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Campo Grande, Teresina, Brasília, Porto Velho, Petrópolis, Rio de Janeiro e Eusébio. A Fiocruz é associada principalmente à pesquisa científica, análises, estudos sobre doenças e centro de desenvolvimento para a cura. A instituição foi muito bem avaliada em três dimensões, promoção da saúde pública e desenvolvimento social, pesquisa e produção do conhecimento científico e tecnológico e credibilidade e relevância social. Confira todos os dados em agencia.fiocruz.br A Fiocruz e o Consórcio Europeu de Infraestrutura para a Medicina Translacional assinaram o Memorando de Intenções para fomentar iniciativas em ciência translacional. A parceria conta com projetos de educação e capacitação no tema, assim como a criação de uma plataforma global de reposicionamento de medicamentos, com foco inicial em doenças negligenciadas e raras. A Organização Pan-Americana da Saúde publicou um material inédito sobre a leishmaniose nas Américas. A obra aborda questões como a situação epidemiológica, manifestações clínicas e o diagnóstico. O documento conta com a participação de pesquisadores da Fiocruz. E você já sabe, todas as notícias da Fundação estão em agencia.fiocruz.br A gente se vê na próxima edição. Até lá! A gente se vê na próxima edição.